E aí eu vou contar antes disso, acho, antes de uma mixagem. É a minha primeira mixagem com o Porca Velha. Eu tenho, digamos, que é a concepção do rock, né? Eu já estava aprendendo. Tá, finalizamos. Vamos botar ali no Zadat. E eu, Porca, como é que tu quer essa mixagem? Ah, eu quero uma coisa pra cima. Faz o teu som aí. Faz o teu som que tu é o cara. E eu, pô, tô com a moral, né? O Amaro, que já conhecia o Porca, eu fico só olhando. Vou fazer um som lá. Fizemos, o cara, não tinha salvar cena, era tudo aqui na cabeça. Rodava as fitas, passava pela mesa e salvava ali no Zadat. Mãe, xaria. É, velho. É, tem história aí. Não é, não é. Não tem salvar cena. Sim. E aí, não, e aquilo foi uma coisa que o Amaro curtiu, porque ele ficava ali numa ponta, ali da mesa e eu ficava ali na outra. A gente ia durante a música, fazendo som. E, cara, e tomando cafezinho, né? Muito café, é por isso que eu me acelerei. E aí, o seguinte, fizemos a mix. O Porca ouviu. E ele saiu, Carlos, melhor mix da minha vida. E aí, então. E aí, tá, eu... Ah, eu não acredito que eu acertei de cara. Já ficou com o pé. É, eu digo que só falta fazer a masterização, né? Não, tá, cara, melhor música. Cara, perfeito. Cara, a caixa ali da bateria. Tá, veio. Sonzaço ali. Pegando, pegando, né? E eu potei uma mixagem. Era de rock and roll, né? O negócio ficou top. Depois, de noite, né? O Porca saiu umas 5 horas, né? Aos 10 da noite. Ô, Carlote. Daí comecei a me chamar de Carlote. O que houve, Porca? Cara, desculpe a sinceridade. Ficou uma bosta. Como assim, Porca? Ficou muito ruim essa mixagem. Não vai dar. Porque isso aí não é minha música. Eu digo, Porca, tu mandou eu fazer, mas tranquilo. Não, eu vou aí amanhã. E a gente vai conversar. Mas isso aí não dá, cara. Eu digo, Porca, agora eu já tô até meio tonto, né? Eu passei o dia todo aí mixando. Daí, igual a gente tinha, assim, um telefone fixo ali em casa, que era uma cópia ali do... Uma extensão. Extensão. Era um que nem esse aqui. Cara, aí no outro dia chegou o Porca lá. Eu digo, Porca, o que que... Daí, botei as fitas. O que que tu não gostou? Não, essa caixa, isso aí não tem nada a ver. Eu digo, tá, como é que... Daí, ali, começou a tensionar uma coisa, assim. E o Amaro, não, porque, cara, daí nós tentamos... E ele olhou pra nós e disse, não, não. Amaro, sabe aí. Se tiver essa caixa aí, não vai ser o Porca, velho. Eu quero a minha voz assim, as gaitas assim, 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 assado. E aí, eu fiquei meio que nervosinho, assim, matei ali no Peito e disse, porca, vamos fazer assim, primeiramente, e aí eu venho com a concepção lá do rock. Quando tu entrega pro cara fazer a mixagem, é pra ele, e ele vai dizer o que ele quer, e ele sabe o que ele quer. Ele é o produtor. Claro. E aí, ficou aquele clima, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a tua mixagem. Aí, nós começamos meio que a mexer, tira a brilha da caixa, tira não sei o que, tá, começou um som ali, tá. Ah, e esse é o som? Tá, perfeito. Deu, Porca, só vamos combinar aqui na ficha técnica, vai ser assim, técnico de mixagem, Carlinhos Vaz, mixado por Porca, velho e Amaro Pérez. Pode ser? Pode. Fechar, então. É isso aí? Digo, não, porque essa não é a minha mixagem. E ele entendeu perfeitamente, tanto é que no primeiro dia, assim que era um álbum duplo, acho que é dedo curto, tá lá. Mixado por Porca, velho e Amaro Pérez. Depois, daí o Amaro assumiu a bronca dela. Sim. Porque ele chegou assim, e aí, uma coisa que eu queria te falar, ele tava certo, não era ele. E depois eu vou saber isso mais tarde, assim. Sim. E aí tem uma história também, por que que eu falei ali na caixa, ali da bateria? Porque tem um negócio. O Porca, assim, né, ele, de vez em quando, ele implicava com qualquer coisa, assim, né. E aí, né, daí um belo dia, eu tô lá, não sei o que a gente tava ouvindo aí, eu acho que, eu não sei, ele chegou e eu tava ouvindo uma banda internacional lá, que tava tocando ali no meu monitor, né, ouvindo pra dar uma desopilada ali, porque era muita música. Era muito sempre a mesma coisa, ouvindo. Mudar a batida. Exatamente. Eu não sei se era, eu não sei que banda era, mas era uma banda, né, pá, tinha uma caixa ali e tal. Por que que meus discos não tem esse som aí, Carlos? Pô, tu é brincadeira. Isso, 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 eu tô falando uns 4, 5 anos depois, a gente já tava parceiro, 6 anos depois, a gente gravou ele de, de 2000 a 2015, que foi o último trabalho dele, a gente, 2016, foram 15 anos. Eu acho que 5 anos depois, ele brigou comigo. Por que que o meu disco não tem esses tom aí, tum, tum? Eu respirei, cara, por que esse aí não é, não, por que que o teu disco não tem? Porque, primeiramente, se tiver esse som, tem um cara que falou que não vai ser, que não vai ser o trabalho dele. O teu som tem o teu som, e esse disco tem esse disco. Porque eles não são, ah, tá, por que que não, não tem? Daí eu falei, é porque tu não é eles e eles não são tu. Tu tem teu som. É mesmo, né? É mesmo, né? Não, não, deu, deu, deu um estresse, assim, vai, não, porque ele falou brabo, assim, comigo, brabo. Já coiando os cabelos. Ó, brincadeira, quando é pra mim, porque, não, isso, ah, não, ainda meteu o pau, que era estúdio de roqueiro, né, tu vê, o nosso som não sai, assim, porque tava brabo, deu, 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 deu uma crise nele lá, cobrando, né? E eu respirei, né, porque, cara, porque tu é o porca-véia, porque tu não é, esses caras, e se eu fizer isso, não vai ser o porca-véia, foi tu mesmo que falou pra mim. É mesmo. Mas na hora, parecia que nós íamos sempre pegar ali no pau, ali. Tipo assim, mas tipo assim, é claro, né, não é bom, não. Ele cobrou, então ficamos sempre com essa, com essa, com essa história aí. Não é à toa que ele ficou direto lá. Exatamente.